Vamos oferecer o Santo Padre. Irmãos e irmãs, boa tarde. Há alguns meses nos reunimos em Roma. Alguns meses nos reunimos em Roma. E não esqueço, aquele nosso primeiro encontro. Durante esse tempo, trouxe-vos no meu coração e nas minhas orações. Alegra-me vê-los de novo aqui, debatendo os melhores caminhos para superar as graves situações de injustiça que padecem os excluídos em todo o mundo. Obrigado, Sr. Presidente Evo Morales para acompanhar tão decididamente este encontro. Aquela vez em Roma, senti algo muito belo. Fraternidade, paixão, entrega, centro de justiça. Hoje em Santa Cruz de la Sierra, volto a sentir o mesmo. Obrigado por isso. Soube também pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, presidido pelo Candel Torxson, que são muitos na igreja, aqueles que se sentem mais próximos dos movimentos populares. Me alegra muito. Ver a igreja com as portas abertas a todos vós, que se envolve, acompanha e consegue sistematizar em cada diocese, em cada comissão de justiça e paz, uma colaboração real, permanente e comprometida com os movimentos populares. convido-vos a todos, bispos, sacerdotes e leigos, juntamente com as organizações sociais das periferias urbanas e rurais, a aprofundar este encontro. Deus permitiu que nós voltássemos a ver hoje. A Bíblia lembra-nos que Deus escuta o clamor do seu povo. E também, eu quero voltar a unir a minha voz a vossa as famosas três T's, terra, teto e trabalho para todos os nossos irmãos e irmãs. Diz-o e repito, são direitos sagrados. Vale a pena. Vale a pena lutar por eles. que o clamor dos excluídos seja escutado na América Latina e em toda a Terra. Primeiro de tudo, conhecemos por reconhecer que precisamos de uma mudança. Quero esclarecer, para que não haja mal entendidos, que falo dos problemas comuns de todos os latinos americanos e, em geral, de toda a humanidade. Problemas que têm uma matriz global e que, atualmente, nenhum Estado pode resolver por si mesmo. feito esse esclarecimento, proponho que nos coloquemos essas perguntas. Reconhecemos nós que as coisas não andam bem no mundo onde há tantos camponeses sem terra, tantas famílias sem teto, tantos trabalhadores sem direitos, tantas pessoas feridas na sua dignidade. Reconhecemos nós que as coisas não andam bem quando explodem tantas guerras sem sentido e a violência fratricida se apodera até dos nossos bairros. Reconhecemos nós que as coisas não andam bem quando o solo, a água, o ar e todos os seres da criação estão sob ameaça constante. Então, se reconhecemos isso, digámos-lo sem medo. Precisamos e queremos uma mudança. As vossas cartas e nos nossos encontros relataram-me as múltiplas exclusões e injustiças que sofrem em cada atividade laboral, em cada bairro, em cada território. São tantas e tão variadas como muitas e diferentes são as formas próprias de as enfrentar. Mas há um elo invisível que une cada uma dessas exclusões. estão unidas invisivelmente. Conseguimos não reconhecê-lo? É que não se trata de questões isoladas. Pergunta-me se somos capazes de reconhecer que essas caridades destrutivas correspondem a um sistema que se tornou global. Reconhecemos nós que esse sistema impôs a lógica do lucro a todo o custo, sem pensar na exclusão social, nem na destruição da natureza. Se assim, insisto, digamos-lo sem medo. Queremos uma mudança, uma mudança real, uma mudança de estruturas. Esse sistema insuportável não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã-mãe-terra, como dizia São Francisco. Queremos uma mudança nas nossas vidas, nos nossos bairros, no vilarejo, na nossa realidade mais próxima. Mas uma mudança que toque também o mundo inteiro, porque hoje a interdependência global requer respostas globais para os problemas locais. A globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. a mudança climática. Quisera hoje reflexionar com vocês sobre o cambio que queremos e necessitamos. hoje quero refletir convosco sobre a mudança que queremos e precisamos. Como sabem, recentemente escrevi sobre os problemas da mudança climática, mas desta vez quero falar de uma mudança no outro sentido. Uma mudança positiva, uma mudança que nos faça bem, uma mudança poderíamos dizer redentora. porque precisamos. Sei que buscais uma mudança e não apenas vós. Nos diferentes encontros, nas várias viagens, verifiquei que há uma expectativa, uma busca forte, um anseio de mudança em todos os povos do mundo. mesmo dentro da minoria cada vez mais reduzida que pensa sair beneficiada deste sistema reina a insatisfação e, sobretudo, a tristeza. Muitos esperam uma mudança que os liberte desta tristeza individualista que a escraviza. O tempo, irmãos e irmãs, o tempo parece exaurecer. Já não nos contentamos com lutar entre nós, mas chegamos até a assanhar-nos contra a nossa casa. Hoje, a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já muito denunciam. Estão a produzir-se danos, talvez irreversíveis, no ecossistema. está-se castigando a terra, os povos e as pessoas de forma quase selvagem. E por trás de tanto sofrimento, tanta morte e destruição, sente-se o cheiro daquilo que um dos primeiros teólogos, Basílio de Cesareia, chamava o esterco do diabo. Reina a ambição desenfreada de dinheiro. O serviço ao bem comum fica em segundo plano. Quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruina a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade inter-humana, faz lutar povo contra povo e até como vemos, põe em risco esta nossa casa comum, da irmã e mãe terra. Não quero alongar-me na descrição dos efeitos malignos desta ditadura súbito. Vós conhecê-los, mas também não basta assinarar as causas estruturais do drama social e ambiental contemporâneo. Sofremos de um certo excesso de diagnóstico que às vezes nos leva a um pessimismo charlatão ou a rejubilar com o negativo. Ao ver a crônica negra de cada dia, pensamos que não há nada que se possa fazer para além de cuidar de nós mesmos e do pequeno círculo da família e dos amigos. O que posso fazer eu? Recolher recolhedor de papel, catador de lixo, limpador, reciclador, frente a tantos problemas se mal ganho para comer. O que posso fazer eu, artesão, vendedor, ambulante, carregador, trabalhador irregular, se não tenho sequer direitos laborais? O que posso fazer eu, camponesa, indígena, pescador, que dificilmente consigo resistir à propagação das grandes corporações? O que posso fazer eu? a partir da minha comunidade, do meu barraco, da minha povoação, da minha favela, quando sou diariamente discriminado e marginalizado? O que pode fazer aquele estudante, aquele jovem, aquele militante, aquele missionário que atravessa as favelas e as paradeiras com o coração cheio de sonhos, mas quase sem nenhuma solução para os meus problemas? Podem fazer muito, podem fazer muito. Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos três T's, trabalho, teto, terra. E também na vossa participação como protagonistas dos grandes processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem. Segundo, vós sois semeadores de mudança. Aqui na Bolívia, houve uma frase de que gosto muito. processo de mudança. A mudança é concebida não como algo que um dia chegará porque se impôs esta ou aquela opção política ou porque se estabeleceu esta ou aquela estrutura social. Sabemos, amargamente, que uma mudança de estruturas que não seja acompanhada por uma convenção sincera das atitudes e do coração, acaba a longo culto prazo por burocratizar-se ou cumprir-se e sucumbir. Tem que mudar o coração. por isso, por isso, me gusta tanto por isso, eu gosto tanto da imagem do processo. Quando a paixão por sembrar, por regar serenamente, quando a paixão por semear, por regar serenamente, que outros verão flarecer, substitui a ansiedade de ocupar todos os espaços de poder disponíveis e de ver resultados imediatos. Cada um de nós é apenas uma parte de um todo complexo e diversificado interagindo no tempo. Povos que lutam por uma afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por viver bem, dignamente. Vós, a partir dos movimentos populares, assumis as tarefas comuns motivados pelo amor fraterno que se rebela contra a injustiça social. Quando olhamos o rosto dos que sofrem, o rosto do camponês ameaçado, do trabalhador excluído, do indígena oprimido, da família sem teto, do imigrante perseguido, do jovem desempregado, da criança explorada, da mãe que perdeu o seu filho num tiroteio porque o barro foi tomado pelo narcotráfico, do pai que perdeu a sua filha porque foi sujeita à escravidão. Quando recordamos estes rostos e nomes, estremecem-nos as entranhas diante de tanto sofrimento e comovemo-nos todos, porque vimos e ouvimos. porque vimos e ouvimos não a fria estatística, mas as feridas da humanidade dolorida, as nossas feridas, a nossa carne. Isto é muito diferente da teorização abstrata ou da indignação elegante. Isto comove-nos. Move-nos e procuramos o outro para nos movermos juntos. Esta emoção feita, ação comunitária, é incompreensível apenas com a razão. Tem um plus de sentido que só os povos entendem e que confere a sua mística particular aos verdadeiros movimentos populares. Vós viveis cada dia imersos na crueza da tormenta humana. Falaste-me das vossas causas, partilhaste-se comigo as vossas lutas e agradeço-vos. Queridos irmãos, muitas vezes trabalhais no insignificante, no que aparece ao vosso alcance, na realidade injusta que vos foi imposta e aqui não vos resignais opondo uma resistência ativa ao sistema idólatra que exclui, degrada e mata. Vimos trabalharem cansavelmente pela terra e agricultura camponesa, pelos vossos territórios e comunidades, pela dignificação da economia popular, pela integração urbana das vossas favelas e agrupamentos, pela autoconstrução de moradias e o desenvolvimento das infraestruturas do bairro e muitas atividades comunitárias que tendem a reafirmação de algo tão elementar e inegavelmente necessário, como o direito aos três T's, terra, teto e trabalho. este apego ao bairro, à terra, ao território, à profissão, à corporação, este reconhecesse no posto do outro esta proximidade no dia a dia com as suas misérias e os seus heroísmos cotidianos é o que permite realizar o mandamento do amor, não a partir de ideias ou conceitos, mas a partir do genuíno encontro entre pessoas, porque não se amam os conceitos nem as ideias, amam-se as pessoas. A entrega, a verdadeira entrega nasce do amor pelos homens e mulheres, crianças, idosos, vilarejos e comunidades. Rostros e nomes que enchem o coração. a partir dessas sementes de esperança semeadas pacientemente nas periferias esquecidas do planeta, nesses rementos de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão, crescerão grandes árvores, surgirão bosques densos de esperança para oxigenar este mundo. Vejo com alegria que trabalhais no que aparece ao vosso alcance, cuidando dos rebanhos, cuidando dos rebentos, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva mais ampla, protegendo o arvoredo. Trabalhais numa perspectiva que não só aborda a realidade setorial que cada um de vós representa e na qual, felizmente, está enraizada, mas procurais também resolver na sua raiz os problemas os problemas gerais de pobreza, desigualdade e exclusão. Felicito-vos por isso. É imprescindível que, a par das reivindicações dos seus legítimos direitos, os povos e as suas organizações sociais construam uma alternativa humana à globalização exclusiva. Vós sois semeadores de mudança. Que Deus vos dê coragem, alegria, perseverança e paixão para continuar a semear. Tenham a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, vamos ver os frutos. Peço aos dirigentes, sede criativos e nunca percais o apego às coisas próximas. Porque o pai da mentira sabe usurpar palavras nobres, promover modas intelectuais e adotar posições ideológicas, mas se construídas sobre bases sólidas, sobre as necessidades reais. É a experiência viva dos vossos irmãos, dos camponeses indígenas, dos trabalhadores excluídos e famílias marginalizadas, certamente não vos equivocareis. A igreja não pode nem deve ser alheia a este processo no anúncio do Evangelho. Muitos sacerdotes e agentes pastorais realizam realizam uma tarefa imensa acompanhando e promovendo os excluídos em todo o mundo, ao lado de cooperativas, dando impulso a empreendimentos, construindo casas, trabalhando abnegadamente nas áreas da saúde e desporto e educação. Estou convencido de que a cooperação amistosa com os movimentos populares pode robustecer estes esforços e fortalecer os processos de mudança. temos sempre presente no coração Virgem Maria, uma jovem humilde de uma pequena aldeia perdida na periferia de um grande império, uma mãe sem teto que soube transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. Maria, é sinal de esperança para os povos que sofrem dores de parto até que brote a justiça. Rezo a Virgem do Carmo, tão venerada pelo povo boliviano. Rezo a Virgem Maria, tão venerada pelo povo boliviano para fazer com que esse nosso encontro seja fermento de mudança. Terceiro. É, o padre parece que fala muito, não é? Por último. Por último. Por último. Gostaria que que refletíssemos juntos sobre algumas tarefas importantes neste momento histórico, pois queremos uma mudança positiva em benefício de todos os nossos irmãos e irmãs. Disto estamos certos. Queremos uma mudança que se enriqueça com o trabalho conjunto de governos, movimentos populares e outras forças sociais. nós sabemos isso também. Mas não é tão fácil definir o conteúdo da mudança, ou seja, o programa social que reflita esse projeto de fraternidade e justiça que esperamos. Não é fácil definir. Nesse sentido, não espere uma receita desse Papa. nem o Papa nem a Igreja tem o monopólio da interpretação da realidade social e da proposta de soluções para os problemas contemporâneos. A Trever-meia dizer que não existe uma receita. A história é construída pelas gerações que se vão sucedendo no horizonte de povos que avançam e individuando o próprio caminho e respeitando os valores que Deus colocou no coração. Gostaria de propor três grandes tarefas que requerem a decisiva contribuição do conjunto dos movimentos populares. A primeira tarefa é pôr a economia ao serviço dos povos. Os seres humanos e a natureza não devem estar ao serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia mata. Esta economia exclui. Esta economia destrói a mãe terra. A economia não deveria ser um mecanismo de acumulação, mas a condigna administração da casa comum. isso implica cuidar zelosamente da casa e distribuir adequadamente os bens entre todos. A sua finalidade não é unicamente garantir o alimento ou um decoroso sustento. Isso já seria um grande passo. Não é sequer, embora fosse um grande passo, garantir o acesso aos três testes pelos quais combateis. Uma economia verdadeiramente comunitária, poder-se dizer uma economia de inspiração cristã, deve garantir aos povos dignidade, prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. A última frase disse o Papa João XXIII há quase cinquenta anos. Jesus disse no Evangelho que ele que dá espontaneamente um biquete de água, um copo de água, será levado em consideração no Reino dos Céus. Isso implica os três testes, mas também acesso à educação, à saúde, à inovação, às manifestações artísticas e culturais, à comunicação, ao desporto e à recriação. Uma economia justa deve criar as condições para que cada pessoa possa gozar de uma infância sem privações, desenvolver os seus talentos durante a juventude, trabalhar com plenos direitos durante os anos de atividade e ter acesso a uma digna aposentadoria na velhice. É uma economia onde o ser humano em harmonia com a natureza estrutura todo o sistema de produção e distribuição de tal modo que as capacidades e necessidades de cada um encontrem um apoio adequado no ser social. vós e outros povos também resumis este anseio de uma maneira simples e bela. Viver bem. essa economia não é apenas desejável e necessária mas também possível. Não é uma utopia nem uma fantasia é uma perspectiva extremamente realista podemos consegui-la. os recursos disponíveis no mundo fruto do trabalho intergeira e generacional dos povos e dos dons da criação são mais que suficientes para o desenvolvimento integral de todos os homens e do homem todo. Mas o problema é outro existe um sistema com outros objetivos um sistema que apesar de acelerar irresponsavelmente os ritmos da produção apesar de implementar métodos na indústria e na agricultura que sacrificam a mãe terra na área da produtividade continua a negar a milhares e milhões de pessoas os mais elementares direitos econômicos sociais e culturais. esse sistema tenta contra o projeto de Jesus contra a boa notícia a distribuição dos frutos da terra e do trabalho humano não é mera filantropia é um dever moral para os cristãos o encargo é ainda mais forte é um mandamento trata-se de devolver aos pobres as pessoas o que lhes pertence o destino universal dos bens não é um adorno retórico da doutrina social da igreja é uma realidade anterior à propriedade privada a propriedade sobretudo quando afeta os recursos naturais devem estar sempre em função das necessidades das pessoas e essas necessidades não se limitam ao consumo não basta deixar cair algumas gotas quando os pobres agitam este copo que por si só nunca derrama os planos de assistência que acodem a certas emergências deveriam ser pensados apenas como respostas transitórias nunca poderiam substituir a verdadeira inclusão a inclusão que dá o trabalho digno livre criativo participativo e solidário nesse caminho os movimentos populares têm um papel essencial não apenas exigindo e reclamando mas fundamentalmente criando vós sois poetas sociais criadores de trabalho construtores de casas produtores de alimentos sobretudo para os descartados pelo mercado global conheci de perto várias experiências quando os trabalhadores unidos em cooperativas e outras formas de organização comunitária conseguiram criar trabalho onde só havia sobras da economia idólatra e muitos estão aqui alguns deles as empresas recuperadas as feiras francas e as cooperativas de cantadores de papelão são exemplos dessa economia popular que surge da exclusão e que pouco a pouco com esforço e paciência adota formas solidárias que a dignificam quão diferente é isso do fato dos descartados pelo mercado formal serem explorados como escravos os governos que assumem como própria tarefa de colocar a economia ao serviço das pessoas devem promover o fortalecimento melhoria coordenação e expansão destas formas de economia popular e produção comunitária isto implica melhorar os processos de trabalho prover de adequadas infraestruturas e garantir plenos direitos aos trabalhadores deste setor alternativo quando o Estado e organizações sociais assumem juntos a missão dos 3Ts ativam-se os princípios de solidariedade e subsidiariedade que permitem construir o bem comum numa democracia plena e participativa a segunda tarefa eram 3 reunir os nossos povos no caminho da paz e da justiça os povos do mundo querem ser artífices do seu próprio destino querem caminhar em paz para a justiça não querem tutelas nem interferências onde o mais forte subordina o mais fraco querem que a sua cultura o seu idioma os seus processos sociais e tradições religiosas sejam respeitados nenhum poder efetivamente constituído nenhum poder efetivamente constituído tem direito de privar os países pobres do pleno exercício da sua soberania e quando fazem vemos novas formas de colonialismo que afetam seriamente as possibilidades de paz e justiça porque a paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem mas também no respeito pelo direito dos povos sobretudo o direito à independência os povos da América Latina alcançaram com um pato doloroso a sua independência política e desde então viveram já quase dois séculos de uma história dramática e cheia de contradições procurando conquistar uma independência plena nos últimos anos depois de tantos desencuentros muitos países latino-americanos viram crescer a fraternidade entre os seus povos governos os governos da região juntaram seus esforços para fazer respeitar a sua soberania de cada país e da região como um todo que de forma muito bela como faziam os nossos antepassados chamam a pátria grande peço peço irmãos e irmãs para os movimentos populares cuidem e façam crescer esta unidade é necessário manter a unidade contra toda tentativa de divisão para que a região cresça em paz e justiça apesar destes avanços ainda subsistem fatores que atentam contra este desenvolvimento humano equitativo e coartam a soberania dos países da pátria grande e de outras latitudes do planeta o novo colonialismo assume variadas fisionomias às vezes é o poder anônimo do ídolo dinheiro corporações credores alguns tratados denominados de livre comércio e a imposição de medidas de austeridade que sempre apertam o cinto dos trabalhadores e dos pobres os bispos latino-americanos denunciaram muito claramente no documento de aparecida quando afirmam que as instituições financeiras e as empresas transnacionais se fortalecem ao ponto de subordinar as economias locais sobretudo debilitando os estados que aparecem cada vez mais impotentes para levar adiante projetos de desenvolvimento a serviço de suas populações em outras em outras ocasiões sobre o nobre disfarce da luta contra a corrupção o narcotráfico ou terrorismo graves males dos nossos tempos que requerem uma ação internacional coordenada vemos que se impõe aos estados medidas que pouco têm a ver com a resolução de tais problemáticas e muitas vezes tornam as coisas piores da mesma forma a concentração monopolista dos meios de comunicação social que pretende impor pautas alienantes de consumo e pretende impor padrões alienantes de consumo e até uniformidade cultural é outra das formas que adota o novo colonialismo é o colonialismo ideológico como dizem os bispos da África muitas vezes pretende-se converter os países pobres em peças de um mecanismo partes de uma engrenagem gigante temos de reconhecer que nenhum dos graves problemas da humanidade pode ser resolvido sem a interação dos estados e dos povos a nível internacional qualquer ato de envergadura realizado numa parte do planeta repercute-se no tudo em termos econômicos ecológicos sociais e culturais até o crime e a violência se globalizaram por isso nenhum governo pode atuar à margem de uma responsabilidade comum se queremos realmente uma mudança positiva temos de assumir humildemente a nossa interdependência a nossa sã independência mas interação não é sinônimo de imposição não é subordinação de uns em função dos interesses dos outros o colonialismo novo e velho que reduz os países pobres a menos fornecedores de matérias-primas e não de obra barata e mão de obra barata gera violência miséria migrações forçadas e todos os males que vêm juntos precisamente porque por a periferia em função do centro nega-lhes o direito de um desenvolvimento integral isto é desigualdade e a desigualdade gera violência que nenhum recurso policial militar ou dos serviços secretos será capaz de deter digamos não então às velhas e novas formas de colonialismo digamos sim ao encontro entre povos e culturas bem-aventurados os que trabalham pela paz aqui quero determinar um tema importante é que alguém poderá com direito dizer quando o papa fala de colonialismo esquece-se de certas ações da igreja como pensar vou lhe digo cometeram-se muitos e graves pecados contra os povos nativos da América em nome de Deus reconheceram-nos meus antecessores afirmou o selã o conselho episcopal latino-americano e quero reafirmá-lo eu também como são João Paulo II peço que a igreja se ajoelhe diante de Deus implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos e quero dizer-vos quero ser muito claro como foi São João Paulo II peço humildemente perdão não só pelas ofensas da própria igreja mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América e junto junto a este pedido de perdão e para ser justos pedido de perdão para ser justos quero que recordemos milhares de sacerdotes bispos que se opuseram a lógica da espada com a força da cruz houve pecado e abundante houve pecado e abundante mas não pedimos perdão e por isso pedimos também pedimos perdão tantos pecados sobreabundou a graça e peço também que recordem a todos crentes e não crentes que se recordem em tantos bispos sacerdotes e leigos que pregaram e pregam a boa nova de Jesus com coragem e mansidão respeito e em paz bispos sacerdotes e leigos e também vão aos nossos bairros pobres levando mensagens de paz e na sua passagem por esta vida deixaram impressionantes obras de promoção humana e de amor pondo-se muitas vezes ao lado dos povos indígenas ou acompanhando os próprios movimentos populares até mesmo até o martírio a igreja os seus filhos e filhas fazem parte da identidade dos povos da América Latina identidade que em alguns poderes tanto aqui como em outros países se empenham por apagar talvez porque a nossa fé é revolucionária porque a nossa porque a nossa fé desafia é a tirania do ídolo dinheiro hoje vemos com horror como no Oriente Médio e em outros lugares do mundo se persegue tortura assassina a muitos irmãos nossos pela sua fé em Jesus isso também devemos denunciá-lo dentro dessa terceira guerra mundial em parcelas que vivemos há uma espécie de genocídio há uma espécie vejam a palavra de genocídio inculso que deve cessar aos irmãos e irmãs do movimento indígena latino-americano deixem-me expressar a minha mais profunda estima e felicita-los por procurarem a conjugação dos seus povos e culturas segundo uma forma de convivência que eu chamo de poliédrica onde as partes conservam a sua identidade construindo juntas uma pluralidade que não atenta contra a unidade mas fortalece-a a sua procura desta interculturalidade que conjuga a reafirmação dos direitos dos povos nativos com o respeito à integridade territorial dos povos enriquece-nos e fortalece-nos todos terceira tarefa e talvez a mais importante que devemos assumir hoje é defender a mãe terra a casa comum de todos nós está sendo a casa comum de todos nós está sendo saqueada devastada vexada impunemente a covardia em defendê-la é um pecado grave vemos com crescente decepção sucederam-se uma após outras cimeiras internacionais sem qualquer resultado importante existe um claro definitivo e inadiável imperativo ético de atuar que não está sendo cumprido não se pode permitir que certos interesses que são globais mas não universais se imponham submetendo estados e organismos internacionais e continuem a destruir a criação os povos e os seus movimentos são chamados aclamar mobilizar-se exigir pacífica mas tenazmente adoção urgente de medidas apropriadas peço-vos em nome de Deus que defendais a Mãe Terra sobre este tema sobre este assunto expressei-me devidamente na carta encíclica laudato si e creio que será entregue a vocês no final deste encontro lendo a encíclica basta é um pequeno resumo agora uma palavra importante para concluir quero dizer-lhes novamente o futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes das grandes potências e das elites está fundamentalmente nas mãos dos povos na sua capacidade de se organizarem e também nas suas mãos que regem humildade e convicção este processo de mudança estou convosco digamos juntos do fundo do coração nenhuma família sem teto nenhum camponês sem terra nenhum trabalhador sem direitos nenhum povo sem soberania nenhuma pessoa sem dignidade nenhuma criança sem infância nenhum jovem nenhum jovem sem possibilidades nenhum idoso sem uma veneranda velhice continuai com a vossa luta e por favor cuidai bem da mãe terra sincero e sincero de coração rezo por vocês rezo com vocês e quero pedir a mãe de Deus que os acompanhe que os acompanhe e abençoe que os comule do seu amor e defenda no caminho concedendo-vos em abundância aquela força que nos mantém de pé esta força é a esperança uma coisa importante a esperança não decepciona e obrigado e por favor peço-vos que rezeis por mim e se alguém de vocês se alguém de vocês não podem rezar com todo respeito peço que me pensem bem palavras conclusivas do Papa Francisco no encerramento do encontro mundial dos movimentos populares Desta maneira irmãos e irmãs na conclusão já concluí-se concluí-se então esse segundo encontro mundial dos movimentos populares Santo Padre que saúda também alguns dos presentes encontro mundial que se realiza na Bolívia um forte aplauso ao Papa Francisco pelo grande trabalho esse Evo Morales que saúda mais uma vez Papa Francisco estamos indo então para a conclusão e agora um dos trabalhadores também coloca um capacete nos Santo Padre e também Evo Morales E agora muitos dos presentes naturalmente se aproximam do Santo Padre Saúdo Santo Padre agora uma espécie de mãe de santo pelo menos vestido como chega até o Santo Padre para saudá-lo e conversar com ele momento momento muito intenso dessa viagem do Papa Francisco encontro com os movimentos populares um grande discurso um discurso longo o Papa pediu desculpas inclusive dizendo é vocês não pensavam que o sacerdote fala tanto mas o Papa comunicou o seu pensamento a sua ideia do que significam inclusive os movimentos sociais e o Papa pergunta também o que eu posso fazer pela minha comunidade pelo meu barraco pela minha povoação muito muito o Papa recorda também que esses movimentos são semeadores de mudança aqui na Bolívia disse ele ouviu uma frase que eu gosto muito processo de mudança o Papa falou sobre a economia sobre as formas de colonialismo o Santo Padre aqui também recordou um pouco a história da América Latina alguém poderá com o direito dizer diz o Papa quando o Papa fala de colonialismo esquece de certas ações da igreja com pesar disse o Papa digo cometeram-se muitos e graves pecados quando os povos nativos da América em nome de Deus reconhecemos reconhecer os meus antepassados os antecessores afirmou Selã e quero reafirmá-lo também como São João Paulo II peço que a igreja se ajoelhe diante de Deus implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos e eu quero dizer-vos quero ser muito claro como foi São João Paulo II peço humildemente perdão não só pelas ofensas da própria igreja mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América continuo ainda o Santo Padre a saudar naturalmente representantes de várias delegações que se fazem presente aqui em Santa Cruz de la Sierra no segundo encontro mundial dos movimentos populares Papa também peço-vos a todos crentes e não crentes que se recordem de tantos bispos sacerdotes e leigos que pregaram e pregam a boa nova de Jesus com coragem e mansidão respeito e paz que na sua passagem por esta vida deixaram impressionantes obras de promoção humana e de amor pondo-se muitas vezes e chegando muitas vezes até o martírio a igreja e os seus filhos e filhas fazem parte da identidade dos povos na América Latina identidade que alguns poderes tanto aqui como em outros países se empenham por apagar talvez porque a nossa fé revolucionária disse o Papa porque a nossa fé desafia a tirania do ídolo dinheiro o Papa recordou também o horror no Oriente Médio e em outros lugares do mundo onde se persegue tortura assassina a muitos irmãos nossos pela sua fé em Jesus isso também devemos denunciá-lo disse o Papa dentro dessa terceira guerra mundial em parcelas que vivemos há uma espécie de genocídio em curso e que deve cessar Santo Padre ainda continua no interior da Expo Feira com o encontro ainda de representantes de movimentos populares de toda a América Latina mas não somente da América Latina mas também de outras realidades como também da África e Europa muitos que aguardam e esperam esse momento para se encontrar com Santo Padre e o Papa naturalmente gasta o tempo encontra-se conversa sauda é um momento realmente do abraço do pastor que vem encontrar o seu povo o seu rebanho estamos ainda transmitindo esses momentos finais do encontro do Santo Padre com os participantes do encontro mundial dos movimentos populares Santo Padre agora vai deixar a Expo Feira e vai se dirigir para a residência do Arcebispo onde irá pernoitar amanhã sexta-feira ou já nesta sexta-feira dependendo do fuso horário teremos a missa em privado na capela da residência o Papa irá se despedir da residência do Arcebispo Emérito de Santa Cruz vai se dirigir até a penitenciária de Santa Cruz em Palmaçola uma visita ao Centro de Reeducação Santa Cruz depois ali o Santo Padre também irá fazer um discurso depois teremos o encontro com os bispos da Bolívia cerimônia de despedida da Bolívia por volta das 12h45 hora local o Papa irá se transferir para Assunción no Paraguai são cerca de duas horas de voo 1.012 quilômetros que irão levar o Santo Padre até Assunción teremos a cerimônia de boas-vindas no Aeroporto Internacional de Assunción ali começa a terceira parte dessa viagem apostólica do Papa Francisco a América Latina que já levou primeiramente ao Equador agora Bolívia se encerra amanhã e a última parte Paraguai na conclusão então desta direta do Centro de Exposições em Santa Cruz de la Sierra nós temos a conclusão Santo Padre desde neste momento o palco nós agradecemos a presença de todos vocês e vamos refletir nas palavras intensas que o Papa Francisco nos entregou hoje nos estúdios da Rádio Vaticano agradecendo a presença dos nossos técnicos da Rádio Vaticano e também do Centro do Televiso Vaticano e das emissoras em todas as partes do nosso imenso Brasil uma boa tarde para você nos estúdios da Rádio Vaticano Silvonei José Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém